Fala galera do Foco Invest, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre Copel, os últimos eventos sobre a empresa e fazendo uma análise rápida. Ela que na data de hoje, olha só, está com uma quedinha de 3,31 e nos últimos 5 dias, 4,82. Porém, quando a gente puxa para os últimos 30 dias, a empresa vem para uma alta de 2,96 e nos últimos 6 meses, olha só, a empresa está em incríveis 0 a 0, aqui já nos últimos 12 meses, 3,54% e quando a gente puxa, meus amigos, no período mais longo aqui, olha só, houve um desdobramento, claro, as ações aqui em 2017, 2007, desculpe, elas eram cotadas a mais de 3 mil reais por ações, beleza? Já no ano aqui de 5 anos atrás, 2007 em diante, veja que a empresa teve um crescimento absurdo, beleza? Olha só, mais de 100% fora dividendos incríveis que a empresa costuma distribuir. O meu nome é Lucas e se você é novo no canal, já quero pedir que se inscreva e deixe seu gostei aqui embaixo ou, em caso de dúvidas, já comenta para a gente aqui, tranquilo? No mais, bora seguir aqui o vídeo. Veja só, vamos iniciar aqui com essa notícia do dia 26, notícia recente. Coppel foca em desinvestimento após lucro recorde. Sim, ela soltou o resultado para a gente e ela reportou, meus amigos, um lucro recorde de, olha só, de 5 bilhões no ano de 2021, segundo seu resultado financeiro que foi publicado aí na semana do dia 26. Eles estão, olha só, nas próximas semanas, eles esperam ter condições finais de renovar a concessão e, assim, poder fazer o processo de desinvestimento da empresa de gás até o final de 2022, disse aqui o presidente Daniel Pimentel, presidente da Coppel, beleza? Eles querem fazer o desinvestimento aqui nessa empresa de gás. O executivo mira na venda também da usina hidrelétrica de Foz de Areia, em Pinhão, lá no Paraná. A concessão foi renovada até dezembro de 2024, após a repactuação, por meio do GSF, dispositivo do MME de expansão de ortogas hidrelétricas. Faremos a venda do controle desse ativo no último trimestre de 2023, então ainda vai dar um pouquinho de receita. A venda do controle pode ser feita até 12 meses antes do fim da concessão. Eles querem explorar o máximo antes de estar se desfazendo desse ativo, beleza? Aí a notícia aqui, ela vem comentando a respeito do resultado. Vamos aqui já passar rapidamente, beleza? Sobre essa mesma história do resultado, porém em outra notícia. Veja aqui, lucro recua no quarto tri, mas é recorte. No ano, a empresa pagará dividendos bilionários. A Coppel reportou o lucro de 5 bilhões, como a gente já comentou aí, na noite de terça-feira, dia 23. Ela demonstrou uma alta de 29% em relação ao ano de 2020. Contudo, no resultado da Coppel, a companhia teve uma retração no quarto tri do seu lucro, onde foram 396 milhões no período, baixa de 64,7% no comparativo do quarto tri de 2020. A receita foi de 6,5 bi, elevadíssima, avanço de 16% em relação ao 5,6% do quarto tri de 2020, beleza? Segundo o comunicado da empresa, essa alta na receita aconteceu devido ao crescimento de 20% na linha de suprimento de energia elétrica e do maior volume de energia vendidas em contratos bilaterais pela Coppel no mercado livre, onde elas podem vender para outras empresas, beleza? Olha só, a companhia também somou um EBITDA recorde de 8,4 bi no anualizado, um alto de 52%, que de fato é muito, mas muito forte. E olha só, meus amigos, ela teve um EBITDA de 942,9, baixa, olha só, de 31,5% frente ao mesmo período. Isso aqui a gente está falando do quarto tri e aqui anualizado, beleza? No anualizado, a empresa foi recorde e no quarto tri ela teve uma quedinha. A companhia também anunciou a distribuição de dividendos no valor de 1,3 bi, ainda vão ser aí deliberados. Tudo indica, meus amigos, que vai acontecer essa distribuição agora no mês de abril, eles vão estar anunciando o pagamento, sem data ainda, beleza? Ainda não foi nem anunciado, mas tudo indica que sim, vai acontecer em abril. Inclusive, a gente fez vídeo comentando sobre isso, acabamos de soltar aí. Olha só, o valor dos dividendos da Coppel representa 1,13 por ação, o que dá um yield de 15,7%, inclusive maior do que a própria previsão da Selic para este ano, beleza? Se isso aqui não é um dividendo atrativo, meus amigos, eu não sei mais o que é dividendo atrativo aí para vocês. Coppel, empresa do setor energético, muito mais, muito bacana, né? Aqui a gente tem o ri.coppel.com para a gente estar acessando o release de resultados, que a gente acabou de comentar. Já comentamos aí os principais pontos, beleza? A única coisa que não falamos aqui é sobre o endividamento da empresa. E veja só, a gente tem aqui, endividamento do patrimônio líquido, fechou em 53,3, beleza? Um crescimento de 8,6, margem líquida 6%, anualizada 21 aqui, margem operacional 21,3 e margem EBITDA 35%. Qual foi o lucro por ação? 1,81, um lucro por ação incrível devido ao valor que a gente tem por ativo. Ah, mas eu quero ver o número da dívida, beleza? Eu vou te mostrar agora, o total da dívida consolidada somava no final do ano aqui, 11,8 bilhões. Está aqui, dívida líquida ajustada 4,1 bi, disponibilidade 1,1 bi, beleza? Olha só, ela teve uma alta, continuando aqui, alta de 18,9 em relação ao montante do ano anterior, 2020, que era de 9,9 bi. No final do 4,3, o endividamento bruto representava 54%, que foi o que a gente comentou lá em cima, do patrimônio líquido, beleza? E consolidado era de 22,1 bi. Os gráficos a seguir mostram que o endividamento e suas subsidiárias ao final de dezembro. A gente tem aqui embaixo a dívida líquida ajustada por EBITDA. Olha só, fechou aí o ano 2021 em 7,9 bi, beleza? E, meus amigos, custo médio, ela vem aqui trazendo para a gente ponderado e em anos, beleza? Tudo certinho aqui para vocês, o total. Dívida líquida ajustada 7,9, custo médio ponderado 7,8 e a duração 3,8. Falando sobre uma empresa que está com uma receita de trimestre de mais de 6 bi, lucro na faixa de 390, EBITDA na faixa de 1 bi, tranquilo? Ao meu ver, não está tão, tão, assim, alarmante a situação, beleza? Sim, ela tem condição, até porque o EBITDA, quem não sabe, é antes dos impostos, depreciação, amortização e juros, tranquilo? Então, ela pode sim, está descontando pouco a pouco, ainda está tendo lucro aí, mesmo assim, teve um lucro recorde no ano 2021, acho que está bem aqui, tranquilo. Mas devemos ficar atentos porque a gente está falando de uma empresa estatal, viu? Temos aí período de eleição, tudo pode acontecer. Vale a pena ficar de olho aí em movimentos populistas. Veja que ela tem um caixa de 3,8 bi de dívida para o ano 2022, 2,7, né? Então, ela tem caixa tranquila para honrar o ano de 2022 e aqui o ano 2023, beleza? Ela tem aqui uma tranquilidade. As cordas começam a rochar aqui a partir de 2024, porém, ela ainda tem o ano aqui de 2022 completinho para estar mostrando para a gente resultados, melhorando aqui esse caixa, beleza? E reduzindo essa dívida pouco a pouco. Temos que tomar cuidado com o quê? Questão do indexador aqui da dívida, IPCA e CDI, porque ambos estão aí subindo, tranquilo? Então, vale a pena ficar aí atento nessa questão. Para fechar, olha só, status investe, vamos analisar as ações preferenciais de classe A, olha só. 7,33 foi o valor de fechamento mínimo, 5,68 e o máximo 7,84. Está com dividend yield de 17,87 e sim, já divulgou que vai ter proventos pelo menos no valor de R$1,00 durante este ano. Então, aqui acima de 10% é tranquilo dela estar mantendo, beleza? Lembrando, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, porém, ela já fez o resultado e anunciou para a gente. Então, não tem aí muito, muito o que temer, beleza? Olha só, 100% de tag along na ação CPL é 6, uma liquidez de R$88 milhões, tranquilo? Olha só, números incríveis, ainda negocia abaixo do seu PVP, descontinho de 10%, R$0,90 para cada R$1,00 de patrimônio, PL abaixo de R$5,00, incrível, né, meus amigos? Lucro por ação atualizado aqui já, R$1,81. Indicadores de endividamento, veja como está bem confortável aqui, quando a gente olha dívida líquida por patrimônio líquido, não temos aqui disponível dívida líquida por EBITDA no momento, aqui no Status Invest, beleza? O que eu acho um indicador muito bacana, ele estava aqui em 2020 em 1,3, eu queria aqui pedir, né, já o Status Invest para estar atualizando aqui para a gente, mas dívida líquida por EBITDA está em 1,5, beleza? Ainda menor aqui do que 2, confortável, como eu comentei para vocês. Ela tem aí caixa para estar honrando os próximos 2 anos tranquilamente, beleza? EBITDA de 35%, acabei de mostrar para vocês, não está aqui, mas é isso, viu? Temos um ROIS de 12, ROIS de 22, com incrível crescimento de 12% e de lucros 40%, meus amigos. E é cada dividendo que ela vem pagando que a gente chega a ficar bobo, olha só, nos últimos 5 anos, esse crescimento aqui, de 2020 para 2021, um crescimento quase aí de 4 vezes, né? Olha só, 30 centavos aí, aliás, um pouco mais de 4 vezes aí o crescimento desse dividendo, viu? Então vamos ficar atentos, qualquer dúvida, deixe para a gente nos comentários, beleza? No mês de maio, a gente tem aí resultado do primeiro TRI de 2022, onde ela pode estar fazendo aí anúncio de pagamento de proventos, bem como aí se tiver um lucro interessante, a gente pode ter até alguma surpresa, beleza? Vale a pena ficar atento em que eleições, eleições, período de eleição, temos aí o governo do Paraná podendo fazer aí movimentos, então fiquem atentos, beleza? Em ações da Coppel, você que tem oportunidade de entrar e já tem o interesse, aproveite, quedas, beleza? Lembrando que a gente não faz recomendação de compra de venda nem de investimento, mas ficamos por aqui mostrando para vocês pontos interessantes a se observar. Vou ficando por aqui, até a próxima, uma ótima semana e bons investimentos!